Uma briga de casal acaba com um ferido. Agora, o detalhe é o seguinte, Thaís. Normalmente o que a gente vê é o homem sendo extremamente violento em cima da mulher e agredindo a esposa. Dessa vez alguém entrou na história e teve até tiro. É, foi o Anderson de 32 anos. Ele viu ali a briga do casal, quis defender a mulher ali que estava sendo agredida pelo marido e não pensou duas vezes, atirou na perna do rapaz. E aí ele acabou ferido, foi encaminhado ao hospital Cajuru. Esse fato aí aconteceu em Pinhais. E aí a guarda municipal foi chamada para atender essa situação, mas quando chegou já tinha ali o baleado, ele acabou sendo ferido. O rapaz foi ferido por conta de um terceiro que quis separar a briga de casal, não conseguiu ali separar de um jeitinho mais tranquilo, acabou atirando na perna do marido de 32 anos, que precisou ser encaminhado ao Cajuru, viu, Riva? Thaís, esse homem que dá o tiro, ele não era policial, não era guarda municipal, agente penitenciário. A gente não tem essa informação, porque é estranho também ele estar armado no meio da rua, interferindo em briga dos outros. Exatamente. A informação que eu tenho só é que a guarda municipal foi chamada por conta dessa situação do tiro. Não tenho a informação se esse Anderson, de 32 anos, que atirou, seria um guarda municipal. Muito provavelmente não. Ele teria ouvido. Agora, o porquê estava armado é uma outra história a ser investigada também, né, Riva? Então, o porquê estava armado,